E aí rapaziada, beleza? Vamos começar mais um videozinho de minigame aqui, esse aqui é o que é o carro O carro que eu pego Vou pegar esse grandão aqui Não sei o que isso, mas tudo bem Ó, só um, isso aqui é um de três Tá, aqui tem que fazer a batida, o que que é? Acho que é a batida, o que que é isso aqui? Ai, me derrubou Olha só o fusoê, cara, o que que é isso? O que que é isso? O que aconteceu? Não tô entendendo Ah, o cubo roda, cara O que é isso, irmão? O que é isso? Ah, morri Que isso, cara, o trem roda, velho Essa aqui é doideira, hein Eu não sabia disso aqui, não, mano Olha só O trem, ele roda, cara Os caras botaram um cubo no meio do nada, velho Olha os caras tretando lá O cubo tá rodando Ó, o cubo tá rodando Bora ver pra que lado que vai rodar Ah, ó Vai aparecer aí Vai rodar Nível Ó, o outro ali quase caindo, ó Recuperou Cadê? Vai rodar pra onde? Cadê? Não vai rodar, não? Tá reta, plana ainda Ah, ele tá rogerando do outro lado, ó Agora eles tão lascados Agora eles tão lascados, ó Todo mundo subindo Band medroso Quero ver a treta, irmão Só quero ver a treta, só Ixi Ixi Vai cair lá, ó Não vai voltar Não vai voltar Não vai voltar Não vai voltar Foi de base Faleceu Ixi Ó, de novo, ó E não para, irmão E aqui não para Aqui não para Ixi 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 Foi embora Cê é louco, cara Ó Ó Ó, o outro foi Foi dois Foi dois Ó Vai mais Mais um Tem só três Nossa Que isso, cara Que violência Hum Não sei se o azul vai conseguir não, hein Conseguiu Por pouco, hein Vixe Vixe, os dois virou Nossa, cara Que isso Ixi Não sei se o azul vai sair dessa não, hein Ixi Foi de base Ixi Ganhou ali, ó Que isso, cara Tem mais duas, hein É de três Agora eu já sei como que é Agora eu já sei como que é Ficar esperto aqui Agora A jogada vai ser outra Ha, ha, ha Ó Ó, o outro, cara Ixi Não Não Mentira Isso, boa Agora sim tá valendo Pra cima Ai, segura 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 Ó, vou derrubar um Quase Que isso, cara Que doideira Ha, ha, ha Ai, não, não, não Pra cima, pra cima, pra cima Pra cima Calma Calma Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Segura, segura Ai, cara Isso daqui é muito louco, cara Pode Pra onde? Pra onde? Pra trás Calma, calma, calma Só tem três Eu posso ganhar essa, hein Pra trás Pra cima Pra onde, pra onde Só tá virando esse trem, cara Esse trem tá rodando aqui, cara Pra cima Não Segura, segura Segura, segura, segura Boa Ai, ai Não Droga, cara Merda Tomara que perche também Perdeu os dois Foi empate esse aqui que foi Não entendi Que doideira, cara Pelo menos um frutos primeiro a morrer Esse aqui eu fui melhor Tem mais um, tem mais um Gostei desse aqui, hein Bora Três segundos de tranquilidade Putz Não, tá valendo Relaxa Três Putz, agora foi sério Agora é sério Não Não, 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 não Não, cara Que isso, cara Agora os caras pelou, hein Mano Eu tava na moralzinha, véi Olha o tanto de maluco morrendo ali, ó Putz, agora foi sacanagem, véi Tava bem bom Ó, se matou Ó o outro Só maluco Esse aqui ganhou aquela hora Eu acho que ganhou É, acho que ele mesmo Que isso, cara Que doideira Ixi, jogou o cara longe Virou Ai Muito rápido Segura, segura, segura Segura, segura, segura Segura, segura, segura Segurou Legal Chegou, olha Ele cagou, hein Agora ele deu Agora ele foi ninja Olha os caras Tudo atrás dele Ixi, muito rápido Mas acho que ele consegue Segura, segura, segura Segura Ixi Que isso, cara É uma loucura Esse aqui, hein Pena que essa aqui Os caras me tirou De primeira, mano Que isso, cara Muito rápido Ixi, esse cara Não é muito rápido, não, mano Esse é corajoso, hein De rápido, assim Ó Dois foram pro saco Ficou só três agora Olha a treta Olha a treta Um foi Pegou e cheio Ó Quase Esse daí Tá ligeiro Bateu Vixe, o carro Pula, velho Ah Que isso, cara Agora é treta Agora é treta Rapaz Esses dois Tá feio Pra cima Pra cima Ó Esses caras vivem nesse trem, mano Olha, ninguém perde Que merda que é essa Ih, se lascou Ih, perdeu Perdeu Cara, isso aqui foi da hora, hein Rapaziada Quem gostou Já deixa o likezão aí Porque esse aqui foi doido, hein Foi doideira 1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 12 14